Pessoal, olha só que interessante, criaram uma nova ferramenta para limpar o Windows e também fazer uma otimização completa para que o Windows rode de forma totalmente fluida e sem qualquer tipo de travamento. Essa ferramenta também é capaz de customizar o Windows, garantindo que a interface dele seja super simples de ser utilizada. O criador dessa ferramenta é o Memory Stack, o canal dele é esse que está aparecendo aqui na tela. Durante o vídeo eu vou te mostrar o procedimento completo de como usar a ferramenta e como configurar ela também no seu computador. Desde já, já vai deixando seu gostei aqui nesse vídeo e se for novo por aqui, não esquece, se inscreve no canal. Bom, para você utilizar essa ferramenta aí no seu dia a dia, você vai entrar no seu navegador. Na pesquisa você vai procurar por WinHancer, desse jeito que está aparecendo na tela para vocês. Acesse aqui o projeto diretamente no GitHub e aqui na página principal do projeto você vai ter informações sobre ele, o que ele é capaz de fazer e tudo mais. Porém, eu vou estar te mostrando durante o vídeo. Ontem eu passei a noite testando ele para ver se estava tudo ok e se ia funcionar perfeitamente para todos vocês, tá? Então você vai rolar a página aqui e vai localizar essa linha de comando. Copie o comando. Você vai clicar aqui nos quadradinhos ao lado e ele vai aparecer copiado, tá? Após isso, você vai minimizar o seu navegador, vai na pesquisa, digita PowerShell e executa o PowerShell como administrador no seu computador. Fez isso, dá permissão do Windows e simplesmente aqui no PowerShell você vai colar o comando que você copiou lá. Dá Enter e aguarda que a ferramenta será executada, tá? É só você aguardar um pouquinho, não demora nada. Aqui, se ele pedir para você dar ok, você vai confirmar ok. Ok novamente. E por fim, ele vai executar a ferramenta aqui na sua área de trabalho, tá? Dessa maneira aqui. Aqui na primeira categoria de software e apps, aqui pessoal, você pode ou instalar programas de volta no seu computador, trazer o que foi removido ou algo assim, tá? Ou você pode fazer um deblutch, né? Fazer uma limpeza e remover vários aplicativos que vem padrão no Windows que normalmente você não costuma utilizar, tá? Então para isso, você pode selecionar todos aqui ou selecionar manualmente e remover somente o que você quer que seja removido. Se você quiser fazer uma limpeza total e depois trazer de volta só o essencial, você clica aqui em Select All, tá? Eu recomendo que desmarque somente a Microsoft Store e depois clique em Remover Apps. Dá permissão sim e ele vai começar a remover todos os aplicativos patrocinados que vêm aqui no seu computador, incluindo ADS, tá bom? Então se tem muitos aí, eles serão removidos. Então é só você aguardar que o procedimento vai ser feito, tá? Nessa lista aqui também vai incluir o Microsoft Edge, então fica de olho nisso, tá? Depois que ele der as mensagens aqui, você vai confirmando sim, tá? Aí ele vai terminar de remover tudo do seu computador, incluindo o registro dessas ferramentas e desses aplicativos patrocinados que vêm no sistema operacional. Aí é só você aguardar que a mesma ferramenta vai avisar quando for finalizado. Ele tá avisando aqui em cima, ó. Removendo OneDrive nesse momento, por favor, aguarde, tá? Então vai dando apenas as confirmações aqui. Ele remove componentes, remove os pacotes que estão aí no seu computador e tudo mais. Ele não deixa nada, ele não é superficial, tá? Tem ferramentas de limpeza de Windows, de The Blush, que acaba aí apenas removendo o aplicativo em si e acaba deixando ali todo o registro desses aplicativos, acaba deixando todas as dependências também e é o mesmo que nada, né? Então são pouquíssimas ferramentas que conseguem remover de forma definitiva aplicativos do seu sistema operacional. Então vamos aguardar um pouquinho até ele finalizar. Pronto, depois que ele remover tudo, é só você confirmar OK aqui. Então, basicamente, ele removeu todos os aplicativos do sistema operacional, tá? Se você for procurar aqui, já vai estar bem mais limpa essa lista aqui no caso. Aqui, na parte superior, Install Software, você pode trazer de volta algumas coisas ou instalar outras, né? E até mesmo executar o AnyJet, que é capaz ali de permitir que você instale vários programas de uma só vez, tá bom? É uma ferramenta bem interessante e a gente já tem vídeo sobre ele aqui no canal. Próxima etapa aqui é a etapa de otimização de sistema operacional. Aqui, você pode otimizar por parte, tá? Temos privacidade, temos aqui otimização de jogos, otimização de Windows Update, Power Setting, Scandly Task, Windows Service. E tudo isso, você pode estar otimizando por parte, se você quiser, tá? Também temos aqui como diminuir a solicitação de notificação de nível, né? Ou seja, quando você vai executar alguma coisa a nível administrador no seu computador, o VAC aqui, ou o AC, como muitos preferem chamar, ele notifica para você dar a permissão do Windows, né? Então, se você reduzir aqui para low, ele acaba que não vai solicitar tanta permissão do Windows em muitas coisas que você for executar, tá bom? Ou você pode simplesmente desabilitar esse recurso permanentemente aí, se você tem certeza de tudo que você executa no seu computador com o Windows. Ou se você quiser aumentar a verificação, você pode botar em high aqui também, tá? Essa aqui não é uma função que vai fazer muita diferença para muitos usuários. Porém, ela é bem útil aí se você quer ficar de olho em tudo que é executado como administrador no seu Windows. Eu vou deixar em moderado aqui para o meu uso. Logo abaixo, temos todas essas configurações que eu acabei de mencionar para vocês. Se você clicar na caixinha ao lado de cada nome, você vai marcar ela e pode otimizar manualmente cada uma dessas opções, tá? Mas, se você quiser otimizar tudo de uma vez, seleciona tudo e simplesmente clica aqui em aplicar. E a ferramenta fará uma otimização completa no seu computador, deixando o seu Windows bem mais rápido, bem mais leve e sempre otimizado. Então, você aguarda que ele comece a fazer todos os procedimentos aqui na parte superior. Esse Windows que está instalado no meu computador, eu acabei de instalar ele nesse disco, justamente para fazer essa otimização aqui junto com vocês, tá bom? Assim, a gente também vai conseguir ver o resultado final. Então, vamos aguardar mais alguns instantes que ele já vai finalizar. Assim como a opção anterior, ele também mostra tudo sendo feito aqui na parte de cima. Pronto, assim que finaliza, ele dá aqui a mensagem também, ó, otimizações completas, tá? Então, ele fala tudo que foi otimizado aqui, privacidade, área de games, Windows Update foi otimizado também, as configurações de energia foram otimizadas para mais performance no seu Windows, os Candle Tasks e também o Windows Services foram otimizados, tá? Então, você dá OK para confirmar aqui. A última opção que temos aqui se chama Customize, né? Ou Customize. Aqui, você pode também fazer algumas otimizações, tanto no Task Bar, né? Você pode otimizar o Task Bar, otimizar o menu Iniciar, o Explore, as notificações, a acessibilidade até mesmo, e até mesmo a pesquisa do Windows, tá? Então, essas opções, elas podem ser feitas uma por uma também, assim como as otimizações. Você marca e vai otimizando e testando para ver se te agrada, ou você pode otimizar tudo de uma vez, tá? Observe que desde o Optimize até aqui, temos a opção Default, ou seja, você pode clicar para otimizar e fazer essa customização, aí ele vai fazer para você em tempo real, quanto também você pode clicar em Default para retornar ao que era. Ele faz isso instantaneamente, então é bem interessante, tá? Então, a gente vai começar pela primeira Task Bar para a gente ver a modificação que está sendo feita. Então, ele otimizou aqui, retivou a pesquisa, ocultou ela no caso, né? E simplesmente moveu totalmente o menu Iniciar para a esquerda, tá? A próxima otimização aqui se chama Start Menu. Você marca ela, clica em Aplicar, ele vai resetar o Explore, vai dar aqui que foi feita duas configurações, você pode estar observando aqui e ver o que foi feito. No caso, ele apenas limpou algumas coisas aqui e deixou um pouco mais clean, tá? O próximo aqui é o Explore, né? Não sei especificamente o que ele vai fazer, então a gente clica em Aplicar aqui e testa para ver o que vai mudar, tá bom? Então, você pode ver a diferença diretamente aqui nessa janela, né? Ele mudou algumas coisinhas aqui que eram diferentes no Windows 11, deixou um pouco mais semelhante ali a versões anteriores do sistema que muita gente curtia, né? Então, continuando aqui, temos configurações de notificações, sons, acessibilidade também de pesquisa, tá? Você não precisa obrigatoriamente mais deixar essas opções marcadas, tá? Apenas marcar as outras. Essas opções aqui de baixo, você só vai notar realmente quando você utilizar promoções, notificações e também quando você verificar aqui a pesquisa, tá? Então, são apenas momentos que você vai verificar essas coisas aqui, não é instantaneamente como funcionou com as três primeiras opções. Então, basicamente, é essa ferramenta aqui que foi criada. É uma ferramenta boa, cara. Ferramenta fácil de usar e o mais legal é que ela é totalmente gratuita, tá? Muita coisa foi aplicada instantaneamente assim que a gente foi mexendo ali nas otimizações, tá? Porém, aqui é o consumo de hardware do meu computador antes da reinicialização, antes dele aplicar essas otimizações que foram feitas, tá bom? Então, você pode estar verificando aqui. E assim que a gente reiniciar o computador, a gente vai ter ali uma diferença nesse resultado, tá? Então, vamos reiniciar aqui e eu vou estar te mostrando o resultado final. Pronto, computador inicializando novamente aqui. Bora lá para a gente conferir o resultado final, tá? Uma das coisas que mudou nas configurações de Explorer, tá, pessoal? Na otimização foi o menu de contexto. Ele trouxer de volta esse menu de contexto aqui, que é o mais usado, né? Mais simples aí para muita gente. Então, entrando aqui no gerenciador de tarefas, até desempenho, a gente já pode ver aqui que teve uma queda bem grande nos processos e também teve uma boa otimização aqui em questão do uso de memória RAM, tá? Então, essas aqui são configurações aí que você vai ter bastante resultado ao fazer, sem que isso mude ou estrague o seu sistema operacional Windows, tá bom? Então, pode fazer sem medo, porque vale a pena. Mais uma vez, créditos aí ao MemoriStacks, né? Ele que foi o desenvolvedor dessa ferramenta. E qualquer coisa, dê uma passadinha lá no canal dele, porque vale muito a pena. Então, vamos lá.